Bem pessoal, mais uma empresa relacionada a criptomoedas, dessa vez uma das mais conhecidas do mundo e uma das que cobram os maiores valores em cima de seus produtos acabaram sofrendo aí uma investigação de um órgão regulamentador isso de acordo com informações da Bloomberg vamos comentar a respeito desse assunto meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto desde já te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece te convido a deixar um like nesse vídeo para você dizer para essa plataforma que esse conteúdo aqui é sim relevante assim você também me ajuda bastante e o primeiro link que estará na descrição é o da Binance essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo usando o meu link para cadastrar-se você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade e o segundo link é referente a um robô de operações trabalha na Binance e várias outras corretoras você reconhecer, acessa aí o link e você vai entender exatamente do que eu estou falando tendo dito isso, vamos então comentar aqui a respeito do que está acontecendo então vazar algumas informações aí na Bloomberg que é um portal de notícias falando a respeito da investigação dos órgãos regulamentadores a respeito de uma empresa que é a Yuga Labs que essa empresa, para quem não conhece é a desenvolvedora dos Bored App Yacht Clubs ou seja, que é referente ao AppCoin então se você colocar aí no Google AppCoin você vai ver exatamente do que a gente está falando são aqueles macaquinhos deixa eu colocar aqui na busca para vocês verem também assim você não precisa buscar quem não sabe são essas figuras de macaco aqui que saiu até filme a respeito e tudo então eles fizeram uma espécie de NFT de elite então você podia comprar uma imagem dessas é claro que cada um pode copiar a imagem e tudo mais mas justamente o lance do NFT é que você é como se fosse intelectualmente dono daquela imagem através da comprovação que é o próprio NFT então agora a Comissão de Valores Mobiliários a gringa, no caso a SEC aqui a CVM ela está investigando a Yuga Labs para tentar entender se realmente o produto que eles estão oferecendo trata-se de valor mobiliário ou não então o que acontece a gente simplesmente está entrando em um jogo em um novo nível em que a gente joga sem saber as regras do jogo só que aí que está quem é que define as regras do jogo? existe alguém que está fingindo definir e existem as regras que realmente valem então a gente tem o Bitcoin e as criptomoedas vieram aí com um conceito de centralização que é o que? é um ativo que não depende em nada do Estado então o Estado ele tem que cobrar imposto em cima daquilo? não o Estado tem qualquer direito em relação àquilo? não, não tem só que o Estado e os apoiadores seus respectivos apoiadores vão dizer que sim que eles têm direito a cobrar o dinheiro de você então não importa se você trabalhou com o seu próprio esforço sem usar nada em relação ao Estado você fez lá o suficiente para você ganhar ter uma reserva de capital o Estado quer parte daquela reserva mas por que eu vou dar isso para o Estado? ah, porque a gente tem saúde, segurança, transporte, educação e administração pública tá, mas eu não uso nenhum desses serviços aí eu só uso aquilo que eu realmente sou obrigado senão eu posso ir para a cadeia se eu não usar é tecnicamente isso só que a gente não tem escolha basicamente a gente finge que o Estado não existe ou ignora o Estado como são os agoristas como me ensinou o Rodrigo Guimarães do Grano do Bolso e no fim das contas o Estado quer vir para cima da gente dizer que sim a gente deve nossa vida e nossa alma para ele e o que está acontecendo com a Yuga Labs é justamente isso eles criaram um produto numa época que não existia regulamentação que não existia nenhum pronunciamento do Estado em relação a nada quando se trata de criptomoedas então como é que você quer pegar um produto que veio ou algo um serviço enfim ou até mesmo um token que veio antes da regulamentação para julgar o quanto aquilo é válido ou não é porque assim eles já fizeram isso com o pessoal do XRP com a Ripple a emissora do XRP simplesmente eles criaram e chegaram até a consultar a Comissão de Valores Imobiliários eles não se pronunciaram a respeito eles foram lá criar o produto daí depois vieram cobrando em si então o que acontece é que o Estado tentou ignorar por muito tempo o Bitcoin as criptomoedas eles tentaram fingir que não existia não existia criptoativos tentaram trazer à vista que não existia não existe criptomoedas mas o que você acha não sei não existe isso e aí o que acontece começou a haver uma adesão massiva começou a haver isso daqui que eu vou mostrar para vocês entra ali no Trading View Trading View vem aqui BTCUSD começou a haver isso daqui está vendo Bitcoin não valia nada não valia nada daí de repente ele fez esse movimento e esse movimento mas até então não tinha sido uma alta a gente já estava um bom tempo fazendo isso aqui fazendo um movimento que não era tão expressivo até que a gente viu dezembro de 2017 Bitcoin batendo no topo histórico adesão em massa do mercado muitas pessoas entrando no universo do Bitcoin das criptomoedas investidores institucionais isso começou a assustar o Estado porque a descentralização é o extremo oposto daquilo que o Estado prega que é a centralização então o Estado ele quer que o dinheiro vá na mão dele para ele decidir o que é melhor para você basicamente isso então você é suficientemente grandinho para saber em quem votar mas você não é grandinho o suficiente para decidir o que você faz com o seu próprio dinheiro então o Estado vai lá cobra impostos de você tem a cara de pau de te chamar de contribuinte para então decidir as leis que ele vai usar contra você basicamente isso e o que está acontecendo agora em relação a Yuga Labs é justamente isso o mesmo caso que aconteceu com a Ripple e o XRP já existia eles decidiram ignorar por muito tempo daí depois vieram com leis e determinações mirabolantes e agora querem barrar o avanço dessa moeda aqui no Brasil acontece algo parecido mas no sentido de que a gente tem mania de importar tudo que não presta lá de fora aqui para dentro do Brasil então obviamente ao invés de ter uma postura libertária diante de tudo isso ao invés de ter uma postura de simplesmente permitir que as coisas fluam naturalmente que o mercado decida os rumos de tudo também a gente está importando todo esse tipo de porcaria esse pensamento inútil e retrógrado a respeito das criptomoedas porque vamos ser sinceros qual é a necessidade de regulamentação ah precisa de regulamentação não sei o que não sei o que quando você pergunta para o investidor individual 99% dos casos o infeliz vai falar para você que ele não quer regulamentação não quer a presença do estado porque a presença do estado significa diretamente a cobrança de impostos quando você vai para o empresário o empreendedor o cara que tem uma empresa e tudo mais que o que ele não sustenta só a família dele cara ele tem funcionário se ele manda o funcionário embora é uma família a menos que está sendo sustentada com a renda oriunda do trabalho dele sem contar as rendas indiretas que são geradas em torno daquilo o aquecimento local do comércio enfim então o empresário para ele é muito complicado ele começar a trabalhar com bitcoin criptomoedas em um ambiente não regulamentado por que? porque ele tem medo de tomar um golpe alguma coisa assim? não é porque o empresário ele é refém do estado se o estado amanhã e depois e chega com essa mesma história que a comissão de valores imobiliários gringa chegou na Yuga Labs chegar aqui vai vir uma lei mirabolante uma determinação absurda ele vai ter que pagar uma multa e se ele vai lá pior ainda e cria um conjunto de serviços relacionados a criptomoedas ele investiu em funcionários investiu em terceirizados investiu tempo da equipe que ele já tinha investiu em sistemas e no fim das contas veio o estado e inviabilizou tudo agora diante de um ambiente regulamentado ele não está trabalhando com a variável de proibição a liberação total ele está trabalhando ali com algo mais claro então na hora de trabalhar com essa clareza diante do estado aí a coisa já muda de figura tem como você calcular o quanto vale a pena ou não veja bem o empresário o empreendedor ele não quer regulamentação ele tem medo do estado inviabilizar os seus negócios e por conta exclusivamente disso é que a gente vê eu vou falar essa palavra mas não é ideal a gente vê a necessidade da regulamentação mas a necessidade verdadeiramente ela não existe porque estamos falando de um ambiente descentralizado estamos falando de algo que nasceu fora do estado existe fora do estado é utilizado sem a presidência do estado e o estado ele quer se meter então não existe essa pressão social para que hajam leis determinações e tudo mais mas por parte do estado eles tem muito medo de não arrecadar porque o estado não tem dinheiro o estado não tem dinheiro o estado vive da renda oriunda do seu esforço do seu trabalho se você trabalha 10 anos da sua vida para juntar dinheiro e comprar uma casa as pessoas não pensam nisso se você juntar dinheiro para comprar uma casa é como se você tivesse trabalhado esses 10 anos mas opa agora vamos tirar os impostos 40% na mão do estado isso assim se você não ganhar muito dinheiro se você ganhar pouco 40% na mão do estado fora impostos indiretos então isso significa que você vai ter que trabalhar mais um período ao invés de trabalhar 10 anos você vai ter que trabalhar 14, 15 20 anos que seja se você calcular as cagadas que o estado faz que vai gerar inflação e tudo mais então são 10 anos da sua vida é sua existência nesse plano que está sendo prejudicado por um órgão um conjunto de burocratas um conjunto de políticos é a sua vida que está indo embora e vai pelo ralo puro e simplesmente isso entende? porque eu não consigo ficar feliz com a presença estatal e porque você talvez não deveria também ficar feliz com isso ah, mas a pobreza a pessoa que necessita do remédio e tudo mais ela recebe então, vamos lá se você por acaso tirar o imposto de todas as empresas não só o imposto que a empresa paga diretamente mas os produtos que ela for comprado seus fornecedores por acaso também estiverem livres de impostos e os insumos que o fornecedor usa para fabricar o seu produto também forem livres de impostos basicamente o empresário ele vai conseguir investir mais vai conseguir contratar mais e o país como um todo ou a nação como um toda como um todo também ela tem a oportunidade de crescer de se desenvolver então perceba que o Estado ele não vai trazer a solução para ninguém ele é a própria personificação do problema bom, com isso vamos encerrar aqui já tem bastante tempo de vídeo muito obrigado por ter assistido pessoal inscreva-se aí se não é inscrito deixa o like isso ajuda pra caramba e link da Binance aí com desconto até mais e aí e aí e aí e aí Vamos lá.